Luizão, o rei da percussão, o dono da mão Esqueceu o pandeiro no táxi 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 Luizão, o cara das patinelas Cheque das panelas Esqueceu o sustento no táxi 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 Iria tocar pra mulher A dona do samba, a rainha do pé Atacou de prato, gato, faca e colher 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 Quase endoidou o as do pandeiro Tacuzinho primeiro E eterno amor da passista Mas se emocionou Quando viu inteiro De novo seu pandeiro Na mão do Salvador O taxista, o taxista Luizão, o rei da percussão O dono da mão Esqueceu o pandeiro no tax Luizão, o cara das patinelas O shake das panelas Esqueceu o sustento no tax Esqueceu o sustento no tax Esqueceu o sustento no tax Iria tocar pra mulher A dona do samba A rainha do pé Atacou de prato E eterno amor da passista Mas se emocionou Quando viu inteiro De novo seu pandeiro Na mão do Salvador O taxista, o taxista, o taxista Quase em dois anos O taxista, o taxista, o taxista Ô, Luizão, que sorte, meu Apareceu o Salvador, o taxista Te devolveu o pandeiro, Luizão Ah, não esqueça mais esse pandeiro Né, Luizão? Tchau, tchau